Uma casa preparada, lá no céu já me espera, não vou pensar mais nada, quando estiver dentro dela, não vou pensar em água, não vou pensar em luz, não vou pensar em pão, nem também na inflação. Lá não preciso de água, lá não preciso de luz, lá não preciso de pão, tudo isto é meu Jesus, é a rocha inabalável, para o crente que está, confiando em sua vinda, dá com ele ir morar. É por isso que eu canto, e dou glória a Jesus, porque já se aproxima, me raiando a grande luz, Sinto que em qualquer momento, tudo pode acontecer, numa bíblia fecha de ouro, meu Jesus pode descer. É por isso que eu canto, e dou glória a Jesus, porque já se aproxima, me raiando a grande luz, Sinto que em qualquer momento, tudo pode acontecer, numa bíblia fecha de ouro, meu Jesus pode descer. Você está no canal Carbono e está ouvindo o LP, Crente não chora em vão, de José Urbano, obrigado e Deus os abençoe. Obrigado mesmo. No oriente, morava um homem rico, este homem tinha tudo a seu favor, Mas um dia, sem saber, tomaram tudo, veja agora, como foi que ele ficou, Ficou sem gato, sem chumento, sem ovelha, tomaram tudo, mas ele não prasfimou, Ficou dizendo, Deus me deu, e Deus tomou, Louvado seja o santo nome do Senhor, Ficou dizendo, Deus me deu, e Deus tomou, Louvado seja o santo nome do Senhor, Ficou dizendo, e Deus me deu, e Deus tomou, Filho com Deus do Senhor, e Deus tomou, Me de Deus tomou, ou não ganhou, Ficou machucado dos pés até a cabeça, Somente Deus, teve compaixão de Gó, Passando cinza no seu corpo, ali calado, E a seu lado, a mulher, a que falou, E passando cinza, o seu corpo ali calado, e a seu lado, a mulher, assim falou. Abandona este Deus a quem tu serve, e te olhando para ela, disse assim, Falando as loucas, tu falas igual a elas, Deus que me deu, o mesmo Deus, Cuida de mim. Amém. 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 Muitos difíceis passei, mas não deixei meu Jesus, até chorar eu chorei, com o peso da minha cruz, faltando tudo pra mim. Só não faltava Jesus, dentro do meu coração, esplandecia uma luz. Crente não chora em vão, crente não chora em vão. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Crente aqui neste mundo, Ele não chora em vão. Mesmo passando por provas, nosso Deus tem solução. Pode durar uma noite, o choro do nosso irmão. Pela manhã vem a bênção, crente não chora em vão. Crente não chora em vão. Crente não chora em vão. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Crente que já foi provado, sabe o que é provação. Crente não chora em vão. Cristo estando a seu lado, crente não chora em vão. Mesmo sofrendo agonia, angústia ou perturbação. Pela manhã vem a bênção, crente não chora em vão. 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 Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Mesmo passando por provas, Jesus lhe aprova, lhe dá a solução. Existe na terra, uma casa com porta, de porta e janela. Onde se reúne ali dentro dela, os salvos em Cristo para te louvar. De um lado e de outro, existe banco a te esperar. O Espírito Santo a te convidar, a se reunir naquele lugar. Para louvar a Deus, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Abraão. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje, não nos deixa só. Existe uma casa de azul e branco, eu sempre estou nela, louvando a Cristo. Ali dentro dela, sempre esperando um dia a partir. O meu passaporte, entra comigo no meu coração. Não tenho dúvida de morar em Sião, moradas eternas do meu coração. Para louvar a Deus, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Abraão. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje, não nos deixa só. Para louvar a Deus, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Abraão. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje, não nos deixa só. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. O Deus de Elias, é o mesmo de hoje. Quando estamos sem olhar, joga-te a noite toda. Não vê um, deixa em chegar. Isso mesmo aconteceu. O discípulo de Jesus, nada podemos fazer, Sem a verdadeira luz Ele vai te ajudar, ele vai te ajudar Antes de entrar no mar, cuide logo de orar Chame o que fez o céu, fez a terra, fez o mar Chame o que fez o céu, fez a terra, fez o mar Chame o que fez o céu, fez a terra, fez o mar Chame o que fez o céu, fez a terra Quisera eu morar na casa do Senhor Desde pouquinho de tempo, assim mesmo como sou Tenho defeito, não vou dizer que não Quem não tiver defeito, por favor, levante a mão Tenho defeito, não vou dizer que não Quem não tiver defeito, por favor, levante a mão Ninguém levanta, porque todos têm defeito Nenhum de nós é perfeito, neste mundo ilusão Eu digo isso, e tenho convicção Ai de mim, se não tivesse meu Jesus no coração Eu digo isso, e tenho convicção Ai de mim, se não tivesse meu Jesus no coração Sou pó e cinza, sem nenhuma condição Como um trapo de imundície, repassado pelo chão Mas assim mesmo, eu confio no Senhor Que um dia tudo isto se transforma em amor Mas assim mesmo, eu confio no Senhor Que um dia tudo isto se transforma em amor Que um dia tudo isto se transforma em amor Um certo dia, lá no poço de Jacó Jesus estava, uma mulher se aproximou Trazendo um vaso para apanhar água Nesta hora, Jesus assim falou Dá-me de bebê, assim falou Jesus Faz o meu querer Dá-me de bebê, dá-me de bebê Assim falou Jesus Faz o meu querer No segundo, não tem com quem tirar Tu és judeu Não vou me misturar Eu sou mulher Mulher samaritana Não posso te dar água Aqui neste lugar Aqui neste lugar Dá-me de bebê Dá-me de bebê Assim falou Jesus Faz o meu querer Dá-me de bebê Dá-me de bebê Assim falou Jesus Faz o meu querer Se tu soubesse Quem te pede Me daria Um pouquinho Dessa água Só pra beber Eu te daria Água viva Água viva Que não suaves Onde é que tem Senhor Eu quero receber Dá-me de bebê Dá-me de bebê Dá-me de bebê Assim falou Jesus Faz o meu querer Dá-me de bebê Dá-me de bebê Assim falou Jesus Faz o meu querer Assim falou Jesus Faz o meu querer Assim falou Jesus Faz o meu querer Assim falou Jesus Desejo ver o meu Jesus Descer em glória E seus remindos Juntos com ele subir Estou alegre Com as lutas E vitória Porque Jesus Ele sofreu Também aqui A coisa sei Que Deus olhou Do céu à terra Olhando ele Ele não viu um justo Se quer Mandou Jesus O Filho de Deus Para salvar Um povo que Já era seu Trinta e três anos Ele sofreu Aqui na terra Foi maltratado Pelos índios E mal feitou-lhe Deu sua vida O seu corpo Foi furado Dizendo ainda Pai perdoa Os transgressores A coisa sei Que Deus olhou Do céu à terra Olhando ele Ele não viu um justo Se quer Mandou Jesus O Filho de Deus Para salvar Um povo que Já era seu Sabemos que As aves do céu Tem seu ninho E as raposas Também tem O que você escorriu Mas Jesus Cristo O Filho de Deus Nos deu morar Da vida eterna Lá nos céus A coisa sei A coisa sei E Deus E Deus Olhou Do céu A terra O que você escorriu Olhando ele Não viu um justo Se quer Mandou Jesus O Filho de Deus Para salvar Para salvar Um povo que Já era seu O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Aconteceu quando Jesus ia passando Com seus discípulos numa grande multidão E atrás dele tinha ali uma mulher Cheia de fé e tocou com suas mãos Jesus parou e falou quem me tocou Porque senti que de mim saiu virtude Naquela hora a mulher assim falou Foi eu Senhor quem te tocou Vendou a mim Tocou na hora o vestido de Jesus Com aquela fé como quem ia receber Jesus olhando aos discípulos disse assim Quem me tocou porque senti Dentro de mim Jesus parou e falou quem me tocou Porque senti que de mim saiu virtude Naquela hora a mulher assim falou Foi eu Senhor quem te tocou Desdoa-me Eu não vou te ouvir aqui no canal Carbono O LP Crente Não Chora em Vão De José Urbano Obrigado e Deus os abençoe.